Viva, 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 viva Rapaz, um novinho me fez uma proposta Uma proposta irrecusável Aí eu falei assim, que tu me deu muito Eu vou te dar prazer fumando aquele beck Eu vou te dar prazer fumando aquele beck Eu sou malvadona, vou mostrar o que tu merece A Tami é malvadona, vai mostrar o que tu merece Olha a bunda grandona Olha a bunda grandona Olha a bunda grandona Olha a bunda grandona, faz a onda Vai cavalona, vai cavalona bunda grondona, bunda grondona, bunda grondona, bunda grondona, bunda, 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 bund Tchau, 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 tchau.